Olá, o Esther tá no brinquedão. E quem que tá no brinquedão com você? A mamãe, pessoal. Mamãe. Vamos lá. Pessoal, pra quem tá assistindo o nosso vídeo, pela primeira vez, eu sou a mamãe e essa é a Estherzinha. Ela tá me puxando, pessoal, pra eu entrar com ela. Então vamos lá? Ai, meu Deus. Aqui. Pronto, passa. Você vai ajudar a mãe? Sim, ó. Passar? Tá bom. Ai, pessoal. Não é fácil essa vida de mamãe, né, filho? E essa vida de mamãe, Esther, também não é fácil. Porque eu quero que... Não é fácil, pessoal. Só quero que fique cuidando da minha espécie. Ah, fique cuidando da mamãe, né? Pessoal, a gente chegou no alto. Eu posso correr. E você vai me cor, filho? Não, eu vou me. No meio, ai, tô cansada já. Gente, você vai no pau. Isso aí a mamãe não pode entrar. É a cama elástica. Tá vendo? Vamos pra esse lado aqui? Ai, gente, tô cansada já. Esse aqui. Esse aqui agora? Sim. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Vai, filho. Vem, mãe. Tô rindo. Eu também vou descer, pessoal. AHHHHH! 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 OOOH! OOOOhh!!! EEEEH! Música 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 Amém. 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 Olha para a mamãe. Olha para a mamãe. Olha para cá. Olha para cá. Olha. Olha para a mamãe. Manda um beijinho para a mamãe. Oi. A mamãe. 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 Música Música